A gente vai iniciar agora um patrulhamento que é numa zona que já é conhecida nossa, como rota de fuga entre uma cidade, a cidade do Conde e a cidade de uma pessoa. Quantos indivíduos praticam roubos aqui na cidade de uma pessoa ou lá no Conde? Como é uma zona com pouca iluminação e pouco tráfico de carros, eles aproveitam a situação para utilizar como rota de fuga. Além disso, como cidadãos ainda utilizam essa rota para chegar na zona rural, às vezes eles utilizam de campanas local para tentar roubar bem desses cidadãos. As viaturas fazem a aproximação com a máxima cautela. Essa região aqui é justamente a que eles utilizam para fugir de uma cidade para outra. Eles se escondem de uma pessoa. É uma rota bem profícia porque é uma região de mata bem expressiva. E além de eles utilizarem como rota de fuga, eles acabam utilizando para esconder motos roubados. E nesse momento é que eles descobrem se tem rastreador ou não. Toda cautela, né, tenente? Toda cautela aqui nesse momento porque é o momento que a gente vai chegar justamente na ponta onde eles gostam de utilizar como rota de fuga ali do farol. Eu não vou. E aí, eu já sei. Vem, 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 vem! Correu né policial? Correu. Minha mata está muito fechada para lá, segura aí, 360 pode ter deixado alguma coisa por aqui. Tiros são disparados da mata na direção dos policiais. Correu! Vai, vai, vai! Vai tomar! Tem um sandálio aqui ó. E aí? Deixa pra trás recorreu né? Pode deixar alguma coisa aí pra trás. Essa estrada aí ó. É rota de fuga. Tem seguro aí. Se tiver alguém pra dar uma folha aí. Até o motocicleta pode levar ele longe aí nessa estrada viu? Tem um sandálio aqui ó. Deixa pra trás não vai escorrer né policial? Será que ele ficou baleado? Acho que tá todo mundo bem aí né? Tá todo mundo bem aí pessoal? Tá todo mundo bem. Graças a Deus. Mas ele saiu correndo ligeiro de mapa. Deu tempo ele gravar lá não. Ele deixou alguma coisa. Arma de fuga aqui ó. Do indivíduo. Altenimento, sen朋友. ınız conversation ends ! Altenimento, senhores! Altenimento! Vamos para a referência! Policiada. Três munições foram usadas. Contraguedição. Mais graças a Deus aí. Todo mundo bem. Possivelmente a gente conseguiu evitar aí alguns assaltos que com certeza aconteceriam aqui na região. O que era que é essa, policião? É um revólver calibre 38. Oxidado. A numeração tá ok. O indivíduo, infelizmente, conseguiu fugir, mas... Faldacioso, né, crente? Faldacioso, atirou contra a guarnição. Foi respondida aí à altura. Corra, p***! Vai, vai, vai! Vai, p***! Aqui tava tentando fazer o patrulhamento com vista de diminuir os índices criminais aqui na localidade. E durante o percurso aqui, se deparou com um indivíduo que estava na meira da mata, possivelmente planejando assaltos, como o histórico daqui já conduz com isso. E ao ver a guarnição, tentou fugir por dentro da mata. Atirou contra a guarnição, foi respondida à altura. E conseguimos lograr isso aí na apreensão do revólver. E... Evitar... Que crimes fossem cometidos no dia de hoje. F***! É tão f***! qualinho. Tchau. Tchau! Tchau. Tchau.